Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores da peste, vai começar mais uma A Paga do Leste Aê, Nath Cruz começa da dupla dela, depois Coyote responde na dupla dele E assim vai ser o ciclo do primeiro round Eu quero ver todo mundo com a mão para cima, para poder pedir para o DJado soltar o beat E aí DJado, só solta o beat Depois você soltou as punch Pode puxar o beat Só aumenta um pouquinho os microfones, eu tô sentindo que tá abaixo Aí galera, primeiramente boa tarde pra geral, certo? Vamos puxar o beat assim, ó Calma, 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 calma Foda-se o Bolsonaro e o Donald Trump, o que vocês querem ver? Segue, 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 segue Foda-se o Bolsonaro e o Donald Trump, o que vocês querem ver? Segue, 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 segue Tudo bem, é porque mano, tá ligado que agora na batida vou encaixar Foda-se os picos sujam porque no hip hop sabe que não pode entrar Então eu quero saber se você manda bem Já que eu tenho desverso, mano, tá ligado que você também pode rima aqui, valeu Demoreu mano, aqui se xilique Que coisa é essa, Nath Cruz, aprendeu o encaixar no beat Então, já vai entendendo meu mano que eu chego aqui, cê sabe Moscou MC que tem rima de punchline e ainda domina o flow É, cê sabe Moscou, é, sem K.O. Realmente cê sabe Moscou que o rap toque, eu sou seu professor Isso que cê não consegue entender, sabe que eu tô sem limite Não consegue batalhar com mulher sem ter que apelar pra falar que ela não encaixa no beat Vai tomar no seu cu, tá ligado que essa improvisação Você falou que cê é o professor, só tanto que conheço o professor, tem o radinho na mão Mas não tem nada disso, se você encontra nada no Netflix E aí, tá ligado que sempre que eu mando minha rima o menor sai feliz Cala a boca, né, radinho na mão, tá ligado mano que você é um fudido Esse mano tem radinho na cintura e acha que na quebrada ele é o bandido Não, sabe por quê, na batida, sabe que eu vou te explicar Ser bandido é mais do que falar, mano, na quebrada tem que representar Quem tem radinho na cintura, na quebrada, eu te explico aqui sem caô Não é Manu que trampa na aldeia, mas eu garanto que é o salvador Então Manu, vai se ligar no que eu te provo a vida, cê sabe que nem encaixa no beat Não olha pra mim quem é essa cara que cê sabe, mano, mano, que sou o pessoal de Chile O cara quer zoar professor logo mais no Brasil O país onde o estado tá crítico, os professores são mandados pra puta que pariu Onde não é respeitado, onde ele é rejeitado Pra no final trempar e ser uma... Só que sabe que eu ensino a fazer rima e você é comum Eu nunca desrespeiteiro, é o professor, eu ensino a fazer rima, então eu sou um Manu, sabe que agora eu te mando aqui no versado Fala que na cintura tem o radinho, só tem as bolacha que eu roubo no mercado Barulho, preço em round Da hora, da hora, legal, mano Pra cá, batalha? Eu, eu, eu vou pra cá Demorou, faz isso Aê, o barulho é pra um só? Pra uma do que eu sou no caso? Barulho que gostou das rimas de Nat Cruz e Viajante Barulho que gostou das rimas de Coyote e Quilua Coyote, Quilua 1 a 0 Aê, eu vou pedir máxima atenção na batalha Vamos dispersar não das ideias Quem tiver aí, encosta mais perto, certo? DJ Ader, solta aquela braba Eu quero ver como vai ser a vibe nessa aqui agora, certo? Vem gerar o camão pra cima no bagulho Tio, não tá de brincadeira aqui não Batalha da Leste, oito anos, né? Oito dias nessa bomba Então nós chamamos MC pra fazer aquele flow Mais forte, nós chamamos MC pra fazer aquele flow Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Demorou, demorou Sabe que o quilo é representante Mano, você tem a trança Minha rima não sai da cabeça Ela vira turbante Porém, cê sabe Sempre que eu faço Rima aqui vem do meu coração Tudo isso que eu faço Também é a voz que grita os animadores do vagão Turbante Engraçado, mano Tá ligado que agora eu te espanco? Olha só esse mano aqui Daqui a pouco ele acha que é preto Não acha que é branco Sabe por quê? Na batida Vou te explicar Mano, a fita da minha cultura Se você não é, não adianta se usar Ei, essa daqui Não é turbante O freestyle é a crença Mandando essas imagens Dá pra ver que sua mente Tá em turbulência Então, mano Já vai te ligando Pra você ver como o verso Aqui é de verdade MC que prova que veio na batalha E não pode ser Ah, só que você travou o vacilão Tá ligado, mano Que só cara vai pro chão MC de turbulência Rap tá na celular Então pega seu celular Que eu vou te colocar No modo avião Muito fraco, muito fraco, muito fraco Esse cara também muito fraco Falou que vai roubar o supermercado Pra mim isso é atitude de rato Que nessa batalha merece ser cobrado Vai tomar no olho do seu cu Sabe que sua rima sempre é suspeita Mano, entrou no modo avião Cada rima que você ouvia Que é da caixa preta Então, sabe que agora Eu falo, mano É pra proposto Eu roubo porque eles roubam antes Cobrando uma taxa de roubo do imposto Sua rima é caixa preta Mano, cê tá ligado na improvisação Sua rima é caixa preta Mano, que pena que seu corpo não é não Sabe por que que eu falo isso agora? Porque, mano, cê não vai viver Andrade me atrapalhando Pouso improvisado Então vai se fuder Cê falou do mercado Que o mano é rato Meu mano, tá vendo que cê não tem dialeto Cê é boyzão Nunca faço a necessidade Mano, o mundo é dos esperto Então, já vai se ligando Meu parceiro, meu parceiro Cê sabe que eu represento Quando eu toco o microfone Mano, eu não sou rato Quando eu radinho Eu mando bolacha Cada uma tá o jeito da sua fome É, cê falou do imposto Só que eu tô no caminho Engraçado que o imposto Quem cobra é o Estado Não Zé, o dono do mercadinho Isso que cê tem que se entender Tá ligado, mano Que eu tô no proceder Quando ele é cobrado pelo imposto Ele se fode tanto quanto eu E quanto você Terceiro 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 Que que vai dos dois aí É Pode pá, pode pá É nóis Quem começa é você aqui, Lua É o viajante que começa Aê família, esse daqui é o terceiro round Vai rolar um debate sinistro agora, mano Vão defendendo cada um o seu ponto de vista Sobre as ideias, certo? Entendeu? E aê DJ Aders Solta aí o bagulho, caralho Quero ver E aê, vem geral com a mão pra cima, tio Vem geral, 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 vem geral Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sarka Quero ver, quero ver Sarka Ei, ei Satisfação, batalha dólares Ei, 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 ei Enquanto vem trabalhador, honesto, trampando o dia, todo pra sustentar uma família Eu vou ter que falar que a minha rima chega pesada, aí já logo encatilha Enquanto isso existir, meu parceiro, deixa só te falar Eu não vou aceitar rima, admissível, vagabundo que fala que rouba pra se sustentar É quatro versos e um que eu me expresso Tá ligado, mano, que eu chego acelerando nessa batalha, faço o meu universo Só que eu chego na batida, sabe né, mano, que isso é vacilão Eu entendo uma coisa que é necessidade, mas uma defesa necessidade vai criar Desculpa pro ladrão Da hora o argumento, sabe que agora eu chego na minha crença Ei, mano, eu vou entrando nesse beat, confirmo a presença Porra, cê sabe que agora você nunca vai ser MC de vivência Esse seu argumentado é que é válido, mas parece o do mano que tá na presidência Só que cê sabe, agora a fita, mano, que eu faço o que expande Cê falou que eu roubo o mercadinho do Zé, eu não roubo ele, eu só roubo em rede grande Faltam um verso seu, por isso que eu chego agora Cê sabe que as pessoas já esplanam Na verdade cê falou de aparência Cê não aprendeu que aparências enganam Cê não entende, né, mano Cê falou que parece com o cara até da presidência Pra esse cara eu mando tomar no cu Pande junto com ele e você e sua demência Pode crer que a aparência engana Mano, cê sabe o que eu vou sem sequela Hoje a aparência engana, realmente tem MC muito boy pagando de favela Realmente a aparência engana Só que cê tá ligado que é improvisação Só que os mano que vem da favela Eles querem portar kit, querem parecer boyzão Nunca paguei de favela Baixei cabeça, humildade em todo pico que colei Por isso que eu chego agora Cê tá ligado, né, mano, que essa é a lei Todo lugar tem uma lei, por isso eu respeito Isso que é fazer direito Cê tem que entender uma coisa que isso é cultura É uma coisa que eu sempre levo no peito Cê leva no peito humano Sabe que agora eu te explano E agora eu venho na batida Cê vai de cabeça baixa e eu chego de cabeça erguida Porra, infelizmente cê sabe que agora essa é a poesia Existe uma diferença, meu mano De ir se impor e pagar simpatia Não é questão de pagar simpatia Cê sabe, né, mano, que tem experiência A diferença é de MC que bota tatuagem na cara E tem a prepotência Já cê acha, chegando na quebra da fala Tô com a cabeça erguida Depois cê perde a cabeça no relo e cê fala Caralho, acabou minha vida Acabou minha vida, cê sabe, dispara Eu sou homem antes da tatu na cara Cê não entendeu que agora prossegue Isso aqui não faz diferença, é só tinta na pele, mano Ei, 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 ei Toda hora não consegue encaixar Cê tá ligado, mano, acessa, desculpa Depois seu parceiro quer falar Que quem não encaixa no beat é minha dupla Cê não entende, meu parceiro Cê tá ligado, não tá pronto pro bang Que se foda a sua tinta na pele Os riscos que eu faço é com meu próprio sangue Demorou, demorou Aí Eu não tô encaixando no beat Pra mim isso não é problema, se iluda Demorou que ele até falou Que isso era um erro que quem comete era sua dupla Cê falou que cê faz risco com sangue Que ele entendeu que cê é mau vacilão Risco com sangue sempre chega com uma copa A Cornelis vai lá desenhar lá no chão E barulho pra esse round É isso mesmo, certo, família? O barulho é pra um só e com vontade Barulho quem gostou das rimas do Viajante Lua! Barulho quem gostou das rimas do Quilua Viajante Norte Cruz pra próxima fase Barulho pro Quilua e para o Coyote, família Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado